Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro Sou do campo da serra ou de império, minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, vem brotar dessa fonte Sou dos reis de minas, desse estado de amante Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro Sou do campo da serra ou de império, minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, vem brotar dessa fonte Sou dos reis de minas, desse estado de amante